Estava aqui pensando, qual o melhor Náutico para enfrentar o Figueirense, gente? Botar o Danilo Cardoso na zaga? O Divan também não foge muito, né? Na parte técnica. Denilson está voltando, o Menomale? Bota o Denilson ali. Mas, Danilo ou o Divan? Haveria uma terceira via? Ele fez isso no jogo contra o Ipiranga, né? Colocou o Jean Mangabeira para atuar de zagueiro. E ele foi bem. O problema é aquela história de descobre, de que encobre o pé, descobre o pescoço e vice-versa. Quem seria o volante do Náutico? O Náutico perdeu, o Juan Galto foi embora, perdeu o Cocão, foi embora. O Vagninho foi para o Santa Cruz. O Náutico não tem volante. Vai colocar o Elton com o Eduardo, que não vem jogando bem? Então, talvez seja esse o principal drama hoje do Marquiori. Como armar o Náutico, o sistema defensivo para esse jogo contra o Figueirense?